Olá, a presidenta Dilma Rousseff inaugura daqui a pouco em Cabrobó, Pernambuco, a primeira estação de bombeamento do eixo norte do projeto de integração do rio São Francisco. O projeto total da integração do rio é composto por 477 quilômetros de extensão organizados em dois eixos de transferência de água, o norte com 260 quilômetros e o leste com 217 quilômetros. O repórter Paulo La Salve acompanha a viagem da presidenta Dilma a Pernambuco e tem outras informações. Bom dia, Paulo! Boa tarde, Roberto, e a todos que nos assistem na TV NBR, a primeira estação de bombeamento do eixo norte do projeto de integração do rio São Francisco, tem os seguintes números. São 100 toneladas de construção. A água está sendo captada diretamente do rio São Francisco, que fica a mais ou menos 2 quilômetros aqui da estação, e ela vai ser elevada a uma altura de 36 metros, o que equivale a um prédio de 12 andares. E bombeada para um canal que fica ao norte da estação de bombeamento. Este canal tem 46 quilômetros de extensão e é por esse canal que a água vai chegar a dois reservatórios, que também estão ao norte da estação, os reservatórios de Tucutu e Terra Nova. A previsão é que esses dois reservatórios estejam cheios de água daqui a mais ou menos 65 dias. A capacidade de vazão da estação de bombeamento vai ser de 25 metros cúbicos por segundo. Isso porque duas das oito bombas que fazem parte da estação de bombeamento passam a funcionar a partir desta sexta-feira, com a ligação pela presidenta Dilma Rousseff. No eixo norte do projeto de integração do rio São Francisco, estão projetadas três estações de bombeamento, como essa que vai ser inaugurada daqui a pouco aqui em Cabrobó, interior de Pernambuco. Já no eixo leste, são seis estações de bombeamento que estão em construção e uma já está funcionando. Só para se ter uma ideia de como é o trabalho dessas estações de bombeamento, as três que estão projetadas para o eixo norte do projeto de integração do rio São Francisco vão elevar a água a uma altura de 188 metros em relação ao nível do rio São Francisco. Ou seja, literalmente vai acontecer isso. As águas vão ser elevadas, como se elas subissem do rio São Francisco em direção aos quatro estados que vão ser beneficiados pelo projeto de integração, que são Ceará, o próprio estado do Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Voltamos com você no estúdio, Roberto. Obrigado, Paulo La Salva, pelas informações e poderemos chamá-lo novamente a qualquer momento. E 2014 foi um ano marcado pelo reforço no combate à seca, que castiga o semiárido brasileiro há mais de dois anos. Com o projeto de integração do rio São Francisco, o governo federal quer garantir água para 390 municípios no Nordeste que sofrem com a estiagem. De acordo com o Ministério da Integração, a região abriga 28% da população brasileira e tem apenas 3% da água disponível em todo o país. A obra que vai ajudar a aumentar a produtividade do país, além de combater a seca, é o projeto de integração do rio São Francisco. 12 milhões de pessoas que convivem com a seca em 390 municípios do Nordeste vão ser beneficiadas. O projeto conta com mais de 8 bilhões de reais em investimentos e está entre as 50 maiores obras de infraestrutura hídrica do mundo, de acordo com o Ministério da Integração Nacional. São mais de 470 quilômetros de extensão, passando pelos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Na semana passada, durante a entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida em Juazeiro, na Bahia, a presidenta Dilma Rousseff lembrou os esforços feitos pelo governo federal para garantir água à população do sertão nordestino. A gente não combate seca. O que a gente faz? A gente convive com a seca. O que é conviver com a seca? É criar as condições para que, em havendo seca, as pessoas não sofram. Porque nós não controlamos a seca. O homem não controla a seca. Nós não conseguimos fazer chover ainda. Pode ser que, no futuro, a gente faça chover. Mas, se a gente não controla a seca, a gente pode conviver com ela. A gente pode fazer cisterna. Por isso que eu cumprimentei o pessoal da ASA, que nos ajudou a fazer cisterna, pelo semiárido afora. Porque fazer um milhão de cisterna não foi fácil. E por que a gente faz a cisterna? Porque é aquela história, na hora que chove, a gente guarda aquela água e vai usando sempre que precisar. Porque você não consegue, você não consegue, sem mecanismos de armazenar a água, você não consegue conviver com a seca. E aí, nós estamos fazendo a interligação do São Francisco. E vai chegar o dia que o que o prefeito pediu, nós vamos ter de fazer também. Ligar o Rio Tocantins ao Rio São Francisco, fazendo, obviamente, uma avaliação técnica sobre isso. Mas a interligação do São Francisco, que daqui a duas semanas, eu volto aqui, aqui nessa região, não é bem aqui em Juazeiro, é um pouco mais para cima, eu volto aqui para a gente dar os primeiros 49 quilômetros do canal do São Francisco, com a água chegando. E aí nós temos de garantir que a água chegue a vocês. O ministro da Integração Nacional, Gilberto Ock, recebeu a imprensa em Brasília para apresentar os detalhes do projeto. A primeira estação de bombeamento do Eixo Norte, localizada no município de Cabrobó, foi concluída e será entregue daqui a pouco à população. Os testes na estação de bombeamento começaram no dia 7 de agosto, no município de Cabrobó, em Pernambuco. A estação possui dois conjuntos de motobombas que têm capacidade de elevar a água a 36 metros de altura, o equivalente a um prédio de 12 andares. Nessa etapa, com as duas bombas em pleno funcionamento, a água do São Francisco vai percorrer 46 quilômetros até a barragem de Terra Nova. A obra vai ser entregue nesta sexta-feira. A reservação de água no estado de Pernambuco hoje é de cerca de 13% a 15% da capacidade de ter de reserva. Então, nós temos uma expectativa difícil, nós temos uma situação hoje de redução da reservação da água e nós estamos trabalhando fortemente para entregar, a partir de sexta-feira, a obra da transposição do Rio São Francisco, também para os próximos meses entregarmos etapas e quilômetros no eixo leste e no eixo norte. O projeto de integração do Rio São Francisco possui 477 quilômetros... Interrompemos esta reportagem e vamos ao vivo em Cabrobó. A presidenta Dilma Rousseff já chegou para esta cerimônia de inauguração da estação de bombeamento. Vamos acompanhar as imagens. Nós estamos vivendo um momento histórico para o Brasil, para o Nordeste. Um sonho sendo realizado. Já podem começar a aplaudir. Estamos com imagens ao vivo de Cabrobó, em Pernambuco. Você acompanha a chegada da presidenta Dilma à estação de bombeamento do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. Essa estação vai ser entregue hoje à população. A presidenta Dilma Rousseff é quem vai dar o acionamento inicial para o funcionamento dessa estação que vai levar água do Rio São Francisco para um dos dois eixos desse projeto de integração. A presidenta Dilma foi recebida por técnicos, engenheiros do projeto e acompanha os detalhes da obra. A presidenta Dilma vai fazer o acionamento remoto desse sistema por meio de um computador. O comando que ela vai dar nesse computador vai ser transmitido ao conjunto motobomba, que é o que vai fazer realmente a água circular para o canal vindo do Rio São Francisco para esse sistema de integração que tem dois eixos. A presidenta Dilma, que você acompanha aqui nas imagens ao vivo da TVNBR, está em Cabrobó, Pernambuco. O projeto de integração do Rio São Francisco não para por aí. Isso que nós estamos vendo é apenas uma etapa. A previsão é de que até janeiro do ano que vem sejam entregues mais três estações de bombeamento. Da bomba da primeira estação do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco, o povo aplaude o momento histórico. Pode fazer barulho. Maravilha! Está aí! Já em funcionamento a estação do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco. A água captada no rio subirá a 36 metros de altura e nessa primeira etapa vai percorrer 46 quilômetros até o reservatório Terra Nova. Pode fazer a festa! Vamos participar com vibração desse momento! E já já aqui no palco a presidenta Dilma Rousseff! Estamos com imagens de Cabrobó em Pernambuco. A presidenta Dilma Rousseff participa da entrega da primeira estação de bombeamento de água do Rio São Francisco. É o projeto de integração do Rio que vai beneficiar 390 municípios do Nordeste. Cabrobó é a primeira estação de bombeamento de um total de nove que foram projetadas. O projeto como um todo já tem cerca de 78% das suas obras concluídas. Há uma previsão, uma estimativa de que no final de 2016, início de 2017, o projeto já esteja concluído e em pleno funcionamento. A presidenta Dilma viajou hoje para Pernambuco, visitou as instalações desta estação e foi ela mesma que fez o acionamento do sistema motobomba que vai fazer, portanto, esse bombeamento. Essa água, inicialmente, ela é bombeada desse ponto que estamos vendo aqui no vídeo para o primeiro reservatório do eixo Tukutu, que é localizado em Cabrobó, mesmo Pernambuco. O Rio São Francisco tem 477 quilômetros. Daqui a pouco a presidenta Dilma vai tirar foto com os trabalhadores da obra. Quem quer tirar foto com a presidenta Dilma, faz um barulho aí! Maravilha! Bom demais! Estamos acompanhando imagens de Cabrobó, em Pernambuco. A presidenta Dilma participa da inauguração da primeira estação de bombeamento do sistema de integração do Rio São Francisco. Nesse momento, ela se reúne com os trabalhadores da obra para uma foto que vai marcar esta data que coloca em funcionamento a primeira estação de nove que foram projetadas para o sistema de bombeamento de água do Rio São Francisco para essa região do Nordeste Brasileiro. Como dizíamos, o projeto tem 477 quilômetros de extensão que se dividem em dois eixos de transferência de água. Os eixos norte, essa estação de bombeamento em Cabrobó faz parte desse eixo norte e tem ainda o eixo leste. Ao todo, serão construídos quatro túneis, 14 aquedutos, nove estações de bombeamento e 27 reservatórios. A presidenta Dilma, como você viu nas imagens, participa aqui desse momento festivo com os trabalhadores, tirando foto, registrando o momento em que a estação de bombeamento de Cabrobó entrou em funcionamento. A presidenta Dilma e os trabalhadores das obras de integração do Rio São Francisco, tirando fotos, atendendo as solicitações dos trabalhadores. São imagens ao vivo que estamos transmitindo de Cabrobó, Pernambuco. Além de todas as obras previstas, será feita a recuperação de 23 açudes existentes na região. Eles também vão receber as águas do Rio São Francisco. A presidenta Dilma conversa com os trabalhadores de Cabrobó. Lembrando que minutos atrás, a própria presidenta Dilma deu um comando por meio de um computador para que fossem acionadas as bombas que estão captando essa água do Rio São Francisco e trazendo para esse sistema, para esse sistema que leva por canais a vários reservatórios que vão atender a população de 390 cidades nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. A estimativa é que este projeto vai atender uma população de aproximadamente 12 milhões de pessoas. Ou seja, 12 milhões de brasileiros que vão ter a garantia da segurança hídrica a partir deste projeto, que é um dos mais significativos nos esforços do governo para enfrentar o problema da seca na região do semiárido. A presidenta Dilma Rousseff esteve, portanto, com os trabalhadores, com quem fez várias fotos e agora se dirige para o início da cerimônia. E durante este evento, o governo federal também vai assinar com os governos de Pernambuco, Ceará e Paraíba termos de compromisso para outras obras também ligadas à integração do Rio São Francisco. Então, vamos agora acompanhar imagens da cerimônia em que a presidenta Dilma Rousseff ainda teremos, antes de chamarmos a cerimônia, vamos ter uma reportagem para você entender como que o projeto do Eixo Norte do Rio São Francisco vai levar, portanto, segurança hídrica para mais de 390 municípios do Nordeste. Localizada em Cabrobó, em Pernambuco, a primeira estação de bombeamento do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco vai captar a água de um canal aberto no rio e transferi-la para um trecho de 45 quilômetros, chegando ao município pernambucano de Terra Nova. A estação possui dois conjuntos de motobombas instalados com capacidade de elevar água a 36 metros de altura, o equivalente a um edifício de 12 andares. Cada bomba pesa cerca de 100 toneladas, o equivalente a 100 veículos populares. O projeto de integração das águas do Rio São Francisco se divide em dois eixos, norte e leste. O objetivo é integrar as águas do rio, levando água para quatro estados, Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Os dois eixos do projeto têm 477 quilômetros de extensão, sendo 260 quilômetros no eixo norte e 217 no eixo leste. A integração do Rio São Francisco vai garantir a segurança hídrica de 12 milhões de pessoas em 390 municípios. De acordo com o Ministério da Integração, as obras do projeto de integração do Rio São Francisco atingem neste mês de agosto 78% de execução. E agora nós vamos conhecer um pouco mais do projeto de integração do Rio São Francisco e como essa iniciativa vai mudar a vida de quem mora na região. Seis da manhã em Petrolina, cidade pernambucana que fica a 722 quilômetros de Recife e às margens de um dos símbolos nacionais, o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, também conhecido como da Integração Nacional, nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, percorre 2.700 quilômetros e tem sua foz entre os estados de Sergipe e Alagoas. Ele também atravessa Pernambuco. É a partir do rio que o governo federal está desenvolvendo o projeto de integração do Rio São Francisco, que vai levar água para 12 milhões de pessoas no Nordeste. O projeto é dividido em dois eixos. O eixo norte, que tem 260 quilômetros, e o eixo leste, com 217 quilômetros, totalizando 477 quilômetros. A água está sendo canalizada entre outros pontos do norte da Bahia e será levada para 390 municípios do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. 77,8% da obra já estão concluídos. A previsão é que esteja finalizada entre o fim de 2016 e o começo de 2017. O investimento total no projeto é de R$ 8,2 bilhões. O projeto de integração do Rio São Francisco conta com 27 reservatórios para armazenar a água em toda a sua extensão. Só que para essa água ser retirada do leito do rio, correr pelos canais e chegar aos reservatórios, precisa ser bombeada. Estão projetadas nove estações de bombeamento. No eixo leste, uma estação já está funcionando. A partir desta sexta-feira, a primeira estação de bombeamento do eixo norte entra em operação. A estrutura vai impulsionar a água para os reservatórios de Tucutu e Terra Nova. A água que vai ser impulsionada a uma vazão de 25 metros cúbicos por segundo percorrerá quase 46 quilômetros entre os dois reservatórios que ficam no município de Cabrobó, em Pernambuco, e que devem estar completamente cheios em 60 dias. Iniciativas paralelas também são desenvolvidas pelo projeto de integração, como a revitalização de nascentes, a recomposição da vegetação local e a retirada de areia do fundo do rio para aumentar a profundidade. O investimento já realizado nessa área é de 1 bilhão e 700 milhões de reais. As vilas produtivas rurais também fazem parte do projeto de integração do rio São Francisco. Nelas estão sendo reassentadas pessoas que viviam às margens do rio. 18 vilas produtivas rurais estão sendo projetadas nos estados do Ceará, Paraíba e Pernambuco. Esta é a Vila Produtiva Rural Captação, que fica na zona rural de Cabrobó, cidade localizada a 586 quilômetros de Recife. Aqui, 11 famílias estão vivendo. Uma delas é a de seu José Miguel. No local, ele cria cabras e ganha do governo um salário mínimo e meio por mês para se manter. Isso até receber 5 hectares de terra com um irrigado para iniciar a produção de frutas. Para ele, a vida mudou. A gente hoje pode ter uma cabeça de galinha, a gente já tem uma cabecinha de bode. A gente hoje já tem a casinha própria que a gente não tinha. Hoje a gente já tem a liberdade aqui hoje é outra. Graças a Deus aqui a gente já pode dizer que nós também é rico. A Devaldo tem uma história parecida. Morava na beira do rio e como era proprietário da terra, foi indenizado pelo governo. Com o dinheiro, comprou uma casa na cidade e se mudou para a Vila Captação. Ele avalia como positivo o projeto de integração do Rio São Francisco. O Cabrobó cresceu. Cresceu bastante, desenvolveu. E para as pessoas que vão receber essa água? Eu acho que eles não estão dominantes, estão sonhando se essa água chegar lá. Como ela vai chegar lá, para eles vai ser bom demais. Acho que é a coisa melhor do mundo. Para esse povo das Catingas, acho que vai ser uma glória para eles. Acho que eles têm muitos acreditados que não acreditam que essa água vai parar, mas que eles podem botar a fé que vai. Eles vão receber água e vão agradecer muito a Deus. Vamos relembrar algumas das viagens da presidenta Dilma Rousseff a locais onde há obras do projeto de integração do Rio São Francisco. No ano passado, ela visitou um dos canteiros em São José das Piranhas, na Paraíba. A cidade faz parte do grupo de 390 municípios do Semiário do Nordestino que vão ser beneficiados com o projeto. Com cerca de 20 mil habitantes, a pequena São José de Piranhas, no interior da Paraíba, perto da divisa com o Ceará, é castigada pelas frequentes estiagens do Semiário do Nordestino. A região, assim como boa parte do sertão, tem oferta de água muito abaixo do recomendado pela ONU, que é de 1.500 metros cúbicos por habitante ao ano, enquanto no Nordeste chega a apenas 450 metros cúbicos. Uma realidade que aos poucos tem mudado. São José de Piranhas é um dos 390 municípios do Semiárido do Nordeste que vão ser beneficiados pela integração do Rio São Francisco, a maior obra de infraestrutura hídrica do país. Esse túnel, chamado Cuncas 2, tem 4 quilômetros de extensão e vai servir de passagem para a água captada do Rio São Francisco do outro lado desse morro. Essa água vai sendo acumulada em barragens ao longo do caminho, beneficiando, assim, a população da região. Esse túnel vai abastecer cinco estados, com 12 milhões de pessoas que vão ser beneficiadas ao entorno de toda a transposição. Nós estamos aqui ao redor de comunidades que realmente necessitam das questões da água, por conta da seca, que realmente foi muito forte. Durante a visita a obras de integração do Rio São Francisco, onde estão sendo executadas duas etapas do projeto, com a construção de canais, adutoras, barragens e túneis, a Paraíba vai receber a água do São Francisco pelos chamados eixos norte e leste da integração. De acordo com o Ministério da Integração Nacional, mais de 120 municípios paraibanos vão ser atendidos e mais de 2 milhões de pessoas do Estado serão beneficiadas quando a obra for entregue. Nós planejamos, nós estamos investindo para garantir que não seja uma surpresa para nós a falta de água. O canteiro de obras da barragem de Jati, no Ceará, foi outro local visitado no ano passado pela presidenta Dilma Rousseff. Ela acompanha de perto a execução do projeto de integração do Rio São Francisco. No município, a obra emprega mais de 5.700 pessoas. Veja na reportagem de Ricardo Carandina. É noite e o ritmo no canteiro de obras não para. A cidade de Jati, no Ceará, é o ponto onde se encontram dois dos seis trechos da obra de integração do Rio São Francisco. Os dois funcionam 24 horas, todos os dias da semana, e empregam mais de 5.700 trabalhadores, como o motorista de Jauma. Está trazendo muito benefício para a gente, para muita gente daqui da cidade também, que todos também trabalham fora. Nestes dois trechos de obras, estão em construção três estações de bombeamento que vão elevar a água 176 metros acima do Rio São Francisco. Isso equivale a um prédio de 58 andares. Também estão em construção seis barragens, a ampliação de um açude e o reservatório do Jati. Aqui vai ser o reservatório do Jati, um dos 27 que estão sendo construídos ao longo dos canais de integração do São Francisco. Esses reservatórios vão abastecer as vilas e comunidades por onde os canais vão passar e vão controlar a quantidade de água que vai ser despejada nos rios. Os reservatórios maiores também vão gerar a energia que vai ser utilizada nas estações de bombeamento do projeto. O reservatório do Jati vai acumular 28 milhões de metros cúbicos de água e vai abastecer Fortaleza e a região do Cariri. No total, a obra de integração do São Francisco tem mais de 470 quilômetros de extensão e emprega mais de 10 mil trabalhadores. A presidenta Dilma Rousseff sobrevoou obras do eixo norte do projeto. Em Jati, ela visitou os canteiros do vertedouro, da barragem e do reservatório. O Nordeste está mudando, porque antes as pessoas passavam por aqui, passavam por essa região e eram retirantes que iriam para o Sudeste e o Sul do Brasil em busca de melhores oportunidades, porque durante a seca aqui não tinha água. Agora, com o trabalho que está sendo feito aqui, com o esforço de vocês, com o apoio de todos os moradores aqui da região, nós estamos fazendo uma obra, ela não só leva água, ela traz os nordestinos que saíram daqui de volta para as suas terras. Música Música